Porta viva também pra mim, rapaziada Viva São João, tomando uma viva Porta viva também pra mim, rapaziada Joguei, joguei, minha filha que chega Joguei, tudo eu sei, sabe? Joguei, joguei, tudo eu sei, sabe? Joguei, tudo eu sei, sabe? Cheguei, garota, cheguei O novo curió que eu se for na manhã Cheguei, garota, cheguei Cheguei pra luta Cheguei 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.